Bom gente, eu mando a cartinha, muito obrigada pela confiança, muito obrigada E olha só isso gente, é muita coisa, sério, é muita coisa Nossa senhora, não me encomem Bom, e eu não para de ver tudo, 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 olha, cada vídeo não Essas pratas estão demais Apaixonada mesmo, mais cheia de cabelo, com homens, mas não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não